Direto da redação O Cais do Valongo é reinaugurado no Rio de Janeiro. Representantes do governo federal e da sociedade civil participaram da cerimônia de reinauguração do Cais do Valongo, que é reconhecido como Patrimônio Cultural Mundial da Humanidade. As obras de restauração custaram 2 milhões de reais. Foi realizado um trabalho de pesquisa para identificar vestígios de importância arqueológica no local, além de procedimentos de conservação. O antigo Cais tinha sido aterrado e foi redescoberto durante as obras de revitalização da região portuária do Rio. Entidades que lutam contra o racismo consideram que a preservação do Cais do Valongo é fundamental para que as gerações futuras conheçam a história de dor e sofrimento da escravidão. Durante a cerimônia de reinauguração, o BNDES anunciou uma verba de 20 milhões de reais que vai ser utilizada para preservar outros locais da região onde fica o Cais do Valongo, que é conhecida como Pequena África. Música Música Legenda Adriana Zanotto